Fica do tambor, o teatro do bingueiro, o batomante do banheiro do bingueiro O conjunto tá formado pra tocar o caribó Toque, toque, recorreto, ele pra lutar de tambor Cavalheiro da frente, a dama vai atrás, dançando carimbó É gostosa continuar, cavaleiro da frente Cavalheiro da frente, a dama vai atrás, dançando carimbó É gostosa continuar, cavaleiro da frente Viu, esse é o fim! Cavalheiro da frente, a dama vai atrás, dançando carimbó É gostosa continuar, cavaleiro da frente, a dama vai atrás, dançando carimbó É gostoso, cavaleiro da frente, a dama vai atrás, dançando carimbó Oh, meu Deus!